A meteorologia é uma ciência aplicada. Diversas áreas relacionadas às atividades humanas necessitam das informações sobre o tempo e o clima. A defesa civil, agricultura, aviação e navegação, setor energético e de gerenciamento de recursos hídricos, estudos de impactos ambientais e controle de poluentes são alguns dos setores. Porém, a comunicação não fica fora deste eixo. O curso de meteorologia da UFSM tem em sua grade curricular a disciplina de meteorologia em mídia. Essa disciplina faz parte do bloco de disciplinas complementares do curso de graduação. Então, os alunos que sentem, têm um viés para a comunicação ou querem desenvolver atividades de meteorologista comunicador, ou seja, aquele que dá a previsão do tempo no rádio e na televisão, Então, ele vem procurar esse curso. São pessoas específicas que têm um perfil mais voltado, não técnico, mais voltado para a área de comunicação, que é superimportante dentro do mercado moderno da meteorologia. Essa é uma disciplina de 60 horas e ela tem um caráter diferenciado, porque ela é constituída mais ou menos de 20 ou 30 horas de parte teórica, na qual nós explicamos mais ou menos para os alunos como apresentar as informações de uma forma suave para o público, não tão técnica, mas também sem ser leviano com a ciência. Então, o aluno apresenta as informações com consistência científica, mas de um formato muito acessível para a população. Os alunos também aprendem sobre técnicas comunicacionais. Dividido mais ou menos em três partes, que é a elaboração de textos meteorológicos, na qual eu avalio o conteúdo dos textos para ver se a informação está correta e se ele está apresentado de uma forma não tão técnica. Depois da elaboração textual, esses textos são a base de entrada para a parte de comunicação no rádio. Então, são feitos programas virtuais aqui, no qual os alunos simulam essa interação, essa entrevista, e divulgam essa informação específica sobre o clima, sobre o que é uma tempestade, sobre o que é geada, o que é a neve, como funciona um furacão. De uma forma muito simples. E, mais adiante, a gente faz um exercício rápido sobre vídeo e uma experiência sobre vídeo, na qual eles têm essa experiência. Como é apresentar a informação para o vídeo, que tipo de postura ele deve ter. Nós vamos trabalhando, as turmas são geralmente de seis a oito alunos, nós vamos trabalhando individualmente, porque há necessidade de que se avalie a evolução pessoal, o empenho pessoal de cada um. Nem todos os alunos que estão na disciplina têm uma aptidão natural para ser comunicador. Mas é uma ferramenta necessária, hoje, para o meteorologista. E para qualquer cientista também. Em algum momento da sua vida, você vai ter que comunicar à comunidade sobre o trabalho que você desenvolve. Sim. E só com o curso de meteorologia, o acadêmico pode trabalhar em um veículo de comunicação? Bom, hoje nós temos cerca de, entre seis e oito alunos, trabalhando em empresas de meteorologia. Essas empresas de meteorologia, consolidadas no mercado já, elas dão apoio com a informação meteorológica para a Globo, para o SBT, para Bandeirantes. Também em canais na TV paga. E, principalmente, nesses canais na TV paga, como canais voltados para o meio rural, nesses canais que demandam de uma formação extremamente técnica sobre a chuva no momento da colheita, se houve plantio e tem água disponível no solo, como foi a chuva, o meteorologista é superfundamental, porque ele ajuda no planejamento das atividades agrícolas. E o agricultor quer essa informação. Então, os meteorologistas entram, dão uma informação extremamente qualificada, e trabalham como apresentadores de mapas e previsões de tempo dentro desses meios específicos. Nos canais abertos, existe uma resistência ainda, mas isso é um problema de tendência no mercado de comunicação brasileira. Hoje, na Inglaterra, a meteorologia ocupa, Estados Unidos também, ocupa um terço do jornal, com um meteorologista formado para apresentar. Lá, no decorrer do curso de meteorologia, você chega num momento e você escolhe se você quer ser Weather Forecaster, você é previsor de tempo, você vai trabalhar no balcão, ou Weather Broadcaster. Então, você ramifica o curso e você deixa de fazer cadeiras tão específicas e começa a fazer cadeiras mais de comunicação e torna-se um apresentador de tempo. A disciplina de meteorologia e mídia permite ao aluno essa aproximação com a área da comunicação. Deste modo, o acadêmico pode transmitir de forma mais clara as informações meteorológicas sobre o tempo e o clima, nos diversos tipos de mídia, como rádio, jornal, televisão e internet. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Universidade. O dia hoje apresenta gradual diminuição da nebulosidade, não havendo previsão de chuva. A mínima registrada foi de 14,6 graus e a máxima prevista é de 26. Amanhã, áreas de instabilidade provocam chuva a partir do período da tarde. Para a acadêmica do sexto semestre do curso, aliar a comunicação é importante para o futuro profissional. Eu achei muito importante, né, quando a disciplina foi ofertada, porque, bem ou mal, mais cedo ou mais tarde, nós vamos precisar de alguma entrevista ao longo do nosso trabalho, vamos ter que precisar de alguma entrevista falando sobre algum tema na meteorologia, não necessariamente previsão do tempo. Mas, então, é importante a gente ter um pouco, assim, desenvolver um pouco, aprender, sabe, falar um pouquinho melhor, aprender essas técnicas de voz, poder saber, achar uma melhor maneira de levar a população à informação também. Uma maneira mais simples, não tão técnica, poder chegar com as informações às pessoas, né. O curso, criado em 2004, é um dos principais no país com ênfase na área do meio ambiente. São oferecidas 20 vagas anuais e, em 2014, a disciplina será ofertada no segundo semestre do ano. E aí